Hoje também é dia de clássico do Campeonato Paulista, já que o Palmeiras e o Corinthians se encaram no Allianz Parque em partida adiada da sexta rodada da competição, a partida marca o encontro das duas equipes com melhores campanhas no campeonato e também será o primeiro confronto dos técnicos portugueses, Isabel Ferreira e Vitor Pereira e para o confronto Palmeiras não contará com o zagueiro Luan, o lateral Gabriel Menino e o volante Patrick de Paula, mas também contará com o retorno de Marcos Rocha, Murilo, Piqueires e Danilo que foram poupados do jogo anterior contra o Santos, do outro lado o técnico Vitor Pereira terá os desfalques de Bruno Melo, Jô, Júnior Moraes, Matheus, Donnelli e Xavier. Aqui no canal você fica por dentro das principais notícias do país, se inscreva aí, vem ver mais.